E aí galera, o pledeiro já tá finalizando aqui as rachaduras, Dona Sufi Camila tá fazendo a limpeza Pega lá foguinho, ó pá, ó galera, o arregaço aí que foi feito aí ó, ó tom de rebento aí ó Aí Camila tá limpando, foguinho aqui tá pegando aí os lixo, mas não tá mais ainda não gente, é só o começo É só o dia de hoje, amanhã vai sentar a porta, a porta do quarto aí, a porta do banheiro Ó todo o tremendo aqui, já foi essa casa aqui galera, aí ó, ó aqui ó, aí os arregamento ali, aí eu vou amostrar o outro ali, viu Aí tá limpando, tirando só o grosso, depois é que vem a lavar e só o pé Aqui vai tá trabalhando, amanhã vai trabalhar de novo e não vai nem lavar hoje a casa Vai tirar só o grosso, que amanhã vai lá botar com cimento de novo aqui dentro Vai lá botar com o quê? Amanhã vai botar as portas, se ali atrás já gotar Ah, mas tá comprada, as portas já vai vir já Agora eu rasquei, tá arrumado com o meu interesse daí e aquele dali ó, vou amostrar nesse tanto lá ó Já remendou tudo já Tem um cia ainda E se não, vai ter que sim Agora sim, se deixar essa massa aí meu irmão Não disse a vocês que ia gerar aqui na casa Olha, aquela parede aí já tá quase caindo já ó A dupla parte ali, ela ajeitou Já remendeu tudo aí ó, tá tudo encruzado na casa aí ó Tá limpando as terras Vou amostrar as outras partes ali pra vocês, né Quando foi emendado aí eu ia amostrar vocês Se vocês que a gente fizesse Eu ia fazer o filme amostrando vocês Olha lá galera Mais emenda aí ó Tudo canta Só rasgou ali que eu amostei a vocês Aí é Aí é Foi batalha o ferro lá por fora De cima Até embaixo galera ó Isso aí era um rasgo só Aí eu vou amostrar vocês aqui galera Aqui fora A casa aqui meu irmão Tava quase caindo tudo mesmo Mas graças a Deus e a vocês ó O tanto de rasgadera que já foi fechada nessa casa Essa aqui ó Tá brincadeira galera Tem mais ali ó Já fechando ali também O prenderão aí ó Meu sobrinho aí ó Isso aí é meia cara cara galera Eu não trago por nada nesse mundo Isso aí eu vi nascer Criar todo mundo junto aí Com uma farinha seca hein Nulu Fiava no rio hein Graças a Deus Hoje tem uma mão desse aí Prede profissional Bem empregado Que ele trabalha Aqui galera Vou mostrar aqui os que ele Que já foi feito hoje aqui ó Aí ó Foi tudo feito hoje aí ó Ó a rachadura de cima Até embaixo aí ó É brincadeira Não é Lupe A casa segura não é Lupe Aí ó De quanto esse ferro pegou aí Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete ferro Uma parede só aí ó Vamos ver se vocês querem mostrar Trabalho Aqui ó Esse aqui já tinha dois Colocaram galera aí ó Um ali em cima Sine coisa ia cair a casa mesmo Foi botado mais aqui na frente aqui galera ó Mais três aqui ó Trabalho doido hoje de Lulu aí ó Mais três Era a rachadura aí A favela a dia foi ó Ah Queimou aqui ó Pronto a casa agora tá Eu quero ver cair agora Só se for castigo Tem que ajeitar as telhas Ó gente Depois vai vir ajeitar o telhado ali também que tá Que vê o tanto que o telhado afastou Ó Ó Pode vir ajeitar essas telhas ali também ó O racho foi tão grande que abriu a casa no meio aí ó Mas graças a Deus e a vocês Será que? Pois é galera Vamos servir a minha mãe Vamos assentar a porta agora Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau